Egberto Araújo é agrônomo aposentado e tem como hobby a fotografia. Já viajou por diversas cidades paraibanas e em um bate-papo com a repórter Carla Batista, ele mostrou alguns dos seus registros. Pois é, e essa pauta foi sugerida por um dos editores e colaboradores lá do blog Retalhos Históricos de Campina Grande, Adriano Figueiredo, como sempre, né, nosso parceiro. Parceiros de fé mesmo. Pois é, então confiram essa entrevista aí que tá super bacana. Sr. Egberto, o senhor é engenheiro agrônomo e como é que surgiu o interesse pela fotografia? Eu já venho de longe, né, considerando as técnicas da rede de vida que eu já tenho, então, há mais de 50 anos da minha infância, né, eu nasci numa fazenda, me criei e convivia com a tia minha, que a gente tinha, que era, assim, uma espécie de curadora das fotografias que usava de fotografia da família, certo? Então, ela me chamava para participar na hora que ela estava organizando e eu me encantava com aquilo e o fato, e o que mais me chamava a atenção da fotografia, a magia dela, é porque eu conhecia parentes que já tinham falecido na vida daquelas fotos, seguindo para, na adolescência, conseguir uma câmarazinha de plástico, o equivalente às digitais compactas de hoje, né, e aí tirava, resistava algumas situações de família, de lança, assim. Então, gosto pela fotografia, viu, na infância, mas aí, na pós-graduação, foi o momento que o senhor pegou a câmera e não largou mais. Não largou mais. Tanto é que, para mim, eu via mais numa câmera fotográfica, como sonho de liberdade, do que ter uma Harley Davidson, né, daquele filme Easy Ride, que você deve ter visto falar dele com o James Fonda, mas que era o sonho de liberdade, sair daquela moto cruzando dos Estados Unidos. E o que foi que o senhor capturou com essas lentes aí? O resultado do meu trabalho de pesquisa, os meus deveres acadêmicos, as pesquisas das próprias disciplinas, certo? E nas horas de foco, que ninguém deu ferro, então eu ia passear, e aí registrava os meus passeios, por exemplo. Costa Rica é bonito, né? Muito bonito. Então, isso justamente da Costa Rica, o que é? Motivava florestas e os liberantes que estão na terra, mas você vê que hoje é referência até para filmes famosos, como o Jurassic Park, por aí afora. Mas para o senhor não foi só, quer dizer, ter condições financeiras de adquirir um equipamento grandioso, mas sim de estudar, né? O senhor disse que você procurou referenciais teóricos para entender de fotografia, né? Porque aí é o seguinte, quer dizer, não basta clicar, não basta apertar, tem que entender, tem que fotografar. Se fosse me classificar como fotógrafo, fotógrafo entusiasta, de natureza e viagens. Se a especialidade é... É, então é isso aí que eu quero me formar. Então, meus amigos fotógrafos de casamento, não se preocupem comigo, porque eu não vou entrar nessa área e aprecio muito o trabalho deles. Então, seu Alberto, agora o seu universo fotográfico está sendo a Paraíba, né? Quantos municípios paraibanos o senhor já fotografou? Olha, a Paraíba tem 223. Eu acredito que mais da metade desses municípios eu já fotografei. Porque eu tenho concentrado, acho que o sentido mais patriótico, vamos dizer assim, de ser carinizeiro, então eu tenho fotografado mais a cidade do Cariri. Começou pelo Cariri, claro. Pelo Cariri, né? E para o Boa Lista, que é a minha cidade natal. Tanto é que eu até marco, tenho uma listazinha que eu vou marcar na cidade que eu vou fotografando, certo? E parece que ainda é assim, o instinto do colonizador, que a primeira coisa que eu estou chegando na cidade é procurar a igreja matriz principal, fotografar a praça, aí depois você vê outros monumentos. Então, Guilherme, tem coisa que a gente toma gosto e depois passa a ser uma necessidade da gente de fazer aquilo, né? Isso. Hoje, o que a fotografia representa para você? Olha, eu acho que é, vamos dizer assim, o meio de eu me mostrar, mostrando, não me mostrando, mas mostrando o que eu vejo. Tem um olhar e até agora tem sido assim, tem me dado grande satisfação porque os comentários são sempre dizendo que eu estou mostrando uma coisa interessante e até recebendo elogios pelo que eu estou mostrando. Quem faz fotografia não precisa fazer nenhum esforço para entrar no transe místico, porque a gente se envolve em ver aquilo. Eu agora estou recordando de uma frase do cérebro fotógrafo, o Ansel Admas, americano, que diz o seguinte, você não fotográfica somente com sua câmera, certo? Você fotografa com todos os livros que leu, com todas as músicas que ouviu, com todas as pessoas que ama. Obrigada por receber a gente em sua casa e boa sorte e parabéns pelo trabalho. Eu sou quem agradeço de vocês terem, assim, proporcionado essa oportunidade de divulgar um trabalho que a gente faz, porque fotografar, eu acho que é a menos egoística das atividades. E o que a gente fotográfica, a gente quer o quê? Quer mostrar. Obrigada. 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 Obrigada.